Nesse vídeo nós temos boas notícias para os Monohangers, né? Que queria que o boneco voltasse, já saiu aqui no canal do Cancer Oli, o Hellwork do Renga. Então eu só vou passar por cima e quando chegar a atualização a gente dá uma olhada, tá? Porque eu realmente não jogo de Renga, então eu não sei exatamente o que foi. E também quero falar um pouquinho sobre o que eu tô achando do Adrift, aproveitar isso, vou deixar isso pro final. E mostrar pra vocês como que tá os novos gachas que eles colocaram aí. Que eu acabei testando alguns, gravei em live, tá testando, vou colocar pra vocês abrindo as skins. E etc. aí no final do vídeo também. Então, vamos passar sobre tudo isso hoje. Começando pelo Renga aqui, guys. Eu assisti o vídeo, vocês veem que eu tô nessa parte do vídeo aqui, dá uma assistida no vídeo aqui. E, velho, o que me parece é que ele vai melhorar muito, muito mesmo. Tipo assim, hoje o Renga não dá dano em tanker, isso é um problema, ele tá muito fraco. E ele tava servindo mais pra destruir torres só. E tirando, e aí por isso que eu quero conversar um pouquinho sobre o Adrift, tirando o Raelo, aonde essa destruição de torre tá progressiva e tá legal. E o jogo tá bem legal no Raelo, eu vou falar sobre isso pra vocês entenderem um pouco melhor. O Renga acaba ficando apagado, entendeu? Por causa disso. Então, agora eles melhoram o Renga ali nas skills dele. Parece que ele vai dar menos dano em torre, pelo que eu entendi. Ele vai dar menos dano em torre, mas vai destacar muito mais rápido, muito mais fácil. E ele tá dando mais dano em player, tá? Então, eu gostei. Eu achei que é um bom buff, um bom rework, não mudou o estilo do Renga. Eu achei que ia mudar tudo. Quando eu vi aqui no Cancer Roll, ele tá escrito, ó, Renga skill rework. Eu falei, putz, vai mudar o Renga todo, hein? E eu já achava o Renga um pouco complicado, tanto que eu nunca dei muita moral pra ele. Joguei pouquíssimas partidas com ele. Tem que ser meio mono, saber pegar as bunches do lado certo. Ele vai continuar do mesmo jeito, mas melhorado pelo jeito nas skills, tá? Claro, deixa chegar o patch da Riot oficial pra gente ler exatamente o que aconteceu e ter certeza da mudança do Renga. Eu vou aproveitar, nesse tempo que não chega o patch, não sei se chega amanhã, depois de amanhã, por aí, né? Normalmente, quando ele lança aqui esses rewards de vazamento, chega em dois, três dias o patch. Eu vou dar uma jogada com o Renga, ler as skills atuais, pra poder comparar essa mudança e dar um recado oficial pra vocês. Mas, eu falando sobre destruir torre, eu quero já pegar pra vocês aqui, pra quem não tá ligado, eu tô fazendo lives aí no canal de vez em quando, e também tô jogando em off, tá? E tô subindo de elo. É um último rush que eu quero fazer aí pro Challenger, pra atualizar de novo o curso, tá? Eu vou atualizar o curso agora um pouco diferente, o curso é voltado pra quem queria profissionalizar, pra quem queria ficar bom, entender tudo sobre mobas em geral. Então, tem muita aula lá que, tipo assim, é muito voltada a... Tem uma aula só, por exemplo, só de Space, entendeu? Uma aula só de Tetrin, uma aula só de... Então, são coisinhas bem específicas. E agora eu quero refazer esse curso, fazendo a aula só pra subir de elo. E uma coisa que eu percebi nessa subida de elo que eu tô fazendo aqui, é que o jogo, ele tá diferenciado agora. Até por causa que passou muito tempo, então os players melhoraram. Então, até o mestre... Ali, o low mestre também, vão colocar até o 15 PDLs do mestre, pra ser mais exato. Isso eu vou depois colocar em vídeo pra vocês. É um jogo muito fácil, e um jogo muito Arena of Valor ou Norwalk Kings. Muito parecido. Por que que eu digo isso? A Riot, ela meio que obrigou o jogo a durar 16 minutos, por causa que o escudo do Nexus é muito forte, e as T3 também tão muito difíceis de cair, entendeu? Tão muito complicadas, pelo tempo de respaldo da galera e assim por diante. Então, o jogo meio que dificilmente vai acabar antes dos 16 minutos, quando se trata do mestre, tá? Até o mestre 15 PDLs. E vocês vão entender isso quando a gente começar o raciocínio do mestre 15 PDL pra cima. Então, até lá, nós temos esse problema. Por isso, o melhor a se jogar são personagens de teamfights, porque a partir dali dos 16 minutos, você só vai fazer teamfights mesmo, entendeu? Então, juntar o time e fazer personagens de teamfights, e isso vai se prosperar pra os elos mais altos. E personagens que escalam. Porque a 16 minutos, a gente já tá no late game, não é de rift, entendeu? Então, você trabalhar com personagens como Cassadim, Veiga, Tristana, a própria Vayne... A Vayne não é tão boa porque não é bom pra batalhas em time, né? Ataques em ar são melhores. A Serafine ganhou. A Serafine ganhou destaque, entendeu? Só pra vocês terem a Serafine de suporte, porque ela acaba escalando bem. E personagens desse estilo, acaba ficando muito forte. A própria Soraka, por exemplo, de suporte, fica muito forte, entendeu? No top, o Jax, que escala muito bem. A Camille ficou muito legal. Os tanques, o mundo ficou muito forte, entendeu? O Volibear muito forte, e assim por diante. Porque eles escalam bem pro final de jogo por causa do coração de aço. Beleza? Então, até o Mestre 15 PDL, é um jeito de jogar. Dali pra frente, muda o jeito de jogar. Eu vou te falar a verdade. Pra mim, até o Mestre 15 PDL, a gente joga o Honor of Kings, tá bom? Ali a gente joga o Honor of Kings, e é isso mesmo. O máximo que você vai ter de diferença é que o Honor of Kings você pune a diângua do adversário. Até o Mestre 15 PDL, você não precisa nem punir a diângua do adversário. Você pode tomar um stomp, e você vai conseguir virar a partida de qualquer maneira. Joga com personagens late game, que é o melhor jeito possível. A partir do Mestre 15 PDL, e aqui pouca gente vai entender essa mudança, começa a dificultar, por quê? Porque a galera começa a jogar bem. Então, o tempo foi passando, hoje nós já temos 3 anos de Rift, e hoje a galera do Mestre 15 PDL tem o mesmo nível, talvez da galera do Diamante no LoL PC já, entendeu? A evolução aqui é muito mais rápida, né? Até porque já tem muito mais tempo de jogo. E esse nível do Diamante do LoL PC, ele já é um nível que os caras já sabem segurar vantagem. Então, ali pequenas vantagens voltam a valer a pena. Então o Arauto que meio que ficou inútil, o Dragão que meio que ficou inútil, voltam a fazer parte do jogo. E o jogo, agora nesse meta atual, é claro, os metas mudam, ele é muito mais voltado a teamfight. Então, esses objetivos todos tem teamfight, a maioria das vezes. Até o crossmap é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque tá acabando que, se você não faz o crossmap do tempo exato, o cara pega aquele teleportezinho, né? Dá pra pegar dois, e chega em você pra brigar e fazer dois objetivos, entendeu? Então, a teamfight aqui ficou muito importante. Aqui, no Rayelo, no Mestre 15 PDLs+, já existem jogos com menos de 16 minutos. Existem jogos que os caras quebram a T3 e fazem o T-Rex nos 12 minutos, e aí pegam e avançam com 12 minutos ali pra você, e já com o T-Rex pra acabar antes dos 16, entendeu? Então, o Nexus cai quando a T3 cai, o escudo do Nexus cai, ativa quando a T3 cai, e aí eles voltam com o T-Rex só pra dar GG. O T-Rex tá bem chato de ser jogado, porque ele só tem uma única estratégia, meio que não existe mais estratégia diferente, então tiraram algumas estratégias do jogo, né? Colocando o T-Rex ali, em vez de bufar todas as lanes, bufar a lane principal e dois buffs em cima e dois embaixo, meio ruim. Dá um pushzinho na lane, mas não é grande coisa. Mas a estratégia única é, vamos mid e acabar com o jogo, vamos uma lane e acabar com o jogo. Não precisa ser mid, pode ser top ou bot também. Mas normalmente é mid que a galera vai, né? Então, sinceramente, o jogo depois do Mestre 15PDL volta a ser um League of Legends, volta a ser interessante. Eu tô gostando bastante de jogar, tá? Só que começa a ficar bem mais difícil. Você não pode mais perder lane, você não pode mais fazer os erros. Aqueles velhos erros do curso que a gente tinha lá, o curso antigo nosso, por exemplo, só funciona do 15PDL Mestre pra cima. Por causa que na hora que você fala assim, cara, você não pode gastar sua skill de 6 segundos antes da fight, não funciona no low elo. No low elo você pode fazer o que você quiser, entendeu? Porque tem fight que dura 15, 20 segundos. Aqui no high elo, no 15PDL+, já tem as fights que estão durando a média de 4, 6 segundos, entendeu? Que é a média de uma fight normal. Tá entendendo? Então, você tem que saber jogar aqui. Você não pode ser punido na lane e coisas do tipo. Então, eu tô fazendo esse rush, eu já me perdi o porquê que eu tava explicando tudo isso. Ah, por causa do Renga, né? O Renga tinha... Aí alguns personagens morrem, né? Nesse estilo de jogo do low elo, principalmente, tá? E o Renga foi um deles. Então, esse rework do Renga foi muito legal. Acho que vai funcionar muito bem. E torre não tá valendo tanto a pena. Eu acho que a Riot tem que mudar um pouco as torres. Hoje, a briga de torres é até as barricadas, só pra você ter uma ideia. Assim que ficar as barricadas no set e meio, meio que... Vamos destruir torre, mas não precisa ser tão específico porque tem aquele bounty, né? Às vezes, dependendo do dinheiro, vale a pena você esperar o bounty aparecer e depois turear as torres. Só que no Rael ficou um pouco mais difícil isso. No low elo, isso é fato. No Rael fica um pouco mais difícil você fazer isso porque os caras não deixam a torre cair. Então, você tem que proteger mais a torre. Tá entendendo? Fica bem legal essa parada. Eu gosto. O Rael voltou a ser um jogo interessante. Eu acho que eu divaguei e me perdi aqui muito bem. Desculpa. Mas, voltando ao... Só pra explicar uma opinião aqui. Se você quer mais pra fazer um vídeo no final, eu tô gostando. Voltando pra finalizar a opinião minha, eu tô gostando do Wide Rift novamente no Rael. Jogar o Wide Rift de novo. Lembrar dessas terminologias e tal. Mas eu vou fazer uns vídeos, né? Atualizar todos os vídeos do curso. Trago alguns aqui pra vocês. Sobre como subir de ela até o... Eu até fiz uma lista de piques só até o diamante, entendeu? Mas... Eu vou fazer uma lista de piques depois pro mestre, mas aqui... Trago alguns vídeos aqui pro canal também e o curso vai estar completo lá. Agora, por último, eu vou pegar esse vídeo aqui, vou editar. Vou jogar no... Todas as... O que eu gravei em live lá, abriu os pacotes pra vocês decidirem se vale a pena ou não vocês ficarem gastando nesses pacotes de extras que nasceram aí na loja. Minha opinião final. Já. Já quero dar minha opinião logo, porque vai ficar vídeos aqui, eu não quero gravar pra final de negócio. Eu não gosto, tá? Eu acho que... Se você não... Você não ganha nada tendo todas as skins do jogo. Entendeu? É muito melhor você juntar e comprar a skin que você quer. Sacou? Você gastar direto no que você quer. E... Sinceramente, cara, foca naquilo que você tá jogando e foca em poucos personagens, cara. Porque senão, você só vai colocando dinheiro na Riot e nem usa, entendeu? E aí, essas outras skins, deixa eu pegar de graça, deixa eu pegar de graça na sorte mesmo, assim por diante. Eu acho que... Acaba que a gente fica colecionando demais skins e não vale a pena, saca? Porque... Você não vai nem poder vender as skins depois, nem nada do tipo, entendeu? E a conta não vale nada se você for vender a conta com skin. Então, sinceramente, lembrando que as skins sempre voltam também, tá? Se você perder uma skin, você vai ter ela de volta aí mais cedo ou mais tarde. Eu não acho que vale a pena. Nada de sorte na Riot Rift que eu acho que vale a pena, sinceramente. Eu acho que... Foca no que você joga, se você realmente for mono e cai um gacha que tem lá a skin do seu mono e tal, você quer pegar e você gasta, mas aí você gasta sabendo quanto você vai gastar, que é o máximo que você pode gastar, né? No gacha pra pegar. Mas esses gacha de pegar chave, abrir chave, etc, etc, eu acho que não vale a pena não. Eu acho que é muito melhor ir pegando com o tempo. Vai pegando com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo. Quando você juntar, você vai lá e compra ela direto na lojinha. Fechou? Vou deixar aí os gacha com vocês. Falou. Fui. Vamos abrir 10 balas de merda, então vamos ver se vale a pena. Compre a limitada. Ó, em tese, 10 desse tem que vir um, entendeu? Obrigatório. Desse aqui que é um skin de 990. As skins são horrorosas ou são? Se não vier isso, pode vir o quê? Essas skins boas aqui. Pra valer a pena, nós temos que ou pegar uma skin dessa antes dos 10, que nós vamos abrir, ou a gente conseguir uma skin de graça lá embaixo. É o único jeito de valer a pena. Vamos lá. Um. Dois. Tinha começando a arrepender já. Três. Nossa. Quatro. Nossa. Cinco. Seis. Meu Deus. Ó o arrepender do batendo. Sete. Nossa. Oito. Meu Deus. Vai, nove. Nove. Nossa. Dez. Dez mesmo. Nossa senhora, que arrepender muito. Vale mais a pena. Você pode pegar uma skin. Vale mais a pena comprar. Vale mais a pena comprar sua skin, entendeu? Ai, dele é todo. Eu não escolho, não. Meu Deus. Eu achei que eu podia escolher a da Morgana, né? Peguei o Davi. Vai, agora. O Davi Neto, né? Ah, não, velho. Não faça isso. Caiu na bait aqui, guys. Caiu na bait, guys. Ah, pelo menos vem outra skin, né? Se tu fizer de novo, né? Rapaz, de novo aí. Não quer não. Tô fora, tô fora. Tchau, Cez. Ó, consegui 1720 energia porro. Dá pra pegar mais uma skin. Vamos pegar aqui. Abre aí, ó. Ó, vê o que vem. Abre aí. Olha, que bonitinho. Essa aqui foi bonitinha. Gostei. Do Kindred. Ah, eu tenho uns skins pra abrir aqui também. Que chegou a coleção nova. Vamos abrir. Vamos aproveitar. Spoiler aqui. Vamos ver se a gente vê alguma coisa boa. Um negocinho de chroma. Releção de chroma. Ruim. Eu não tenho nada pra pegar no chroma. Não tem nenhuma das skins. Péssimo. Horroroso. Um lixo. Que é isso? Nossa, só vem coisa lixo. Cara, não... Não vem uma skin que eu quero, velho, aqui, velho. Só vem skin que eu não quero. Vai, ó. Comprar a skin da Fiori. Tô fora. Nossa. Deposita na conta dele que talvez compre. Talvez. Não, eu compro o Monster. Deposita pra comprar o Monster. Ele deposita o 10. Que aí um é pro Monster e os outros... É, dois é pro um. Ah, é tristeza. Bora abrir umas skins aqui. Bora abrir umas skins. Ó, eu tenho essa pra abrir. Vamos ver que eu venho. Hum... Ah, é bonita essa skin do Atrox. Gosta, hein? Eu gosto dessa skin do Atrox. Acha ela bonita. Tem o... Eu tenho que comprar mais três skins com cupons, né? Pra valer a pena. O meu jogo, quando eu clico aqui nesse negócio, tá lagando, cara. Ó, tá vendo? Trava. Travou. Aí demora a voltar. Eu acho que tá acontecendo com todo mundo. Isso que eu vi muita gente falando sobre isso. Ó, tá travado aqui. Agora... Voltou. Agora vamos abrir essas aqui de spoiler. Bora. O que a gente ganha aqui? Eu nunca ganhei nada de bom nesse tempo, pra te falar a verdade. Tá ganhando a skin do Action. Tem mais uma skin pra desencantar aqui. Tá ganhando a skin do Fizz. Eu já tinha as duas. Transformou as duas. Ganhando a skin da Sona. Doze gemas, pelo menos. Mas já tinha da Sona. Não valeu a pena. Fragmento da skin da Riven. Já tenho essa aí também. Muito ruim, velho. Esse negócio não vem nada. Véi, uma corda. Akali, KDA, eu já tenho. Essa eu não sei se eu tenho, cara. Mas não tenho. Fragmento Blitz. Ó, 20 gemas laranjas. Ó, até que enfim ganhou uma coisa diferente. Caralho, já tinha todos os skins. Acabou a chave. Deixa eu ver se tem alguma que valeu a pena de Sorg. Não tem nenhuma que vale a pena aqui, cara. Nenhuma. Deixa eu ver se eu ver. Obrigado.